Camisa número 17, que nós não pegamos o nome dele, entrou no segundo tempo. Nielson no gol, lembrando que o União, se continuar fazendo até o final, é campeão. Precisa muito pegar esse pênalti aí pra continuar na disputa o grande goleiro Nielson. Olha o Nielson, vai pra bola, no camisa número 17, Nielson bateu, pegou! Defesa do Nielson, Wendell! É, o atleta do União ali, quis dar uma pancada, né? Mas a bola acabou saindo fraca ali, o Nielson teve muita facilidade de fazer a defesa ali. É, o primeiro pênalti perdido pelo União também.